NENEN!! Fala pra caralho, não faz porra minha! Me perdoem! E eu vou passar a carroça no seu salmer. Ficou agafado aqui, senhor! Você é um pintinho, hein. Tá na hora de pegar sua marmita, tá na hora de pegar mamadeira, Neném, porque tá começando mais um Groupe C! Aqui é Groupe Cê! Temporada 2, Esquadrão Classic. Como prometido, Micelva contra a gangue do Ben. Estão evoluindo muito, todos eles estão em cabo baixo, então o clima está meio tenso aí. Diga, vai estar aqui para poder avaliar de forma mais profissional, rotina de poses de cada um. Como é que é, mano? Estou de carro sem pulir, está aqui para poder mostrar as pernas? Caralho, mano. Cuequinha da Kieper. Pestoral bonito, é um bom. A gente só quer receber elogio, e aqui não, aqui a gente está para bater no ponto fraco. E agora vamos fazer uma avaliação do shape dos participantes da gangue do Ben, do pobre louco. Gangue do Ben, equipe de desmatamento, não vai sobrar nada na selva. Os caras estão com o vaca afiado, hein? Eu acho o bíceps dele impressionante, cara. O bíceps é um bíceps muito bonito, cara. Olha que a linha é muito bonita. É uma das linhas... Estou vendo muito comentário por aí, falando que viu o Tenente Beno sorrindo. Está frio, né? Essa perna está muito boa aí, né? Está passando vergonha e tua perna está retida, velho. Saca do lado aí. Ó, fala com o abdômen. Time selva ou gangue do bem? E aí? Está cirrado. Está cirrado. No episódio de hoje... A variação gangue do Ben. Treine com mais intensidade e volume. Com o novo pré-treino Raze. O pré-treino da Broke que chegou para te levar ao próximo nível. Promova a mudança com o Raze. Garanta agora o seu no nosso site. Gsuplementos.com.br Fala, rapaziadinha da Grão Fizzi. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Leostronda. E Giga Byte, diretamente da área 51. O centro de treinamento dos nossos atletas de Grão Fizzi. Já pegou sua marmita? Já pegou sua mamadeira? Como é que está sua dieta agora, Giga? Você que está se recuperando aí. Dieta pode tudo. Pode tudo. Dieta quanto? Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Muito bom. E é o seguinte. Faltando menos de um mês para o grande dia 17 de dezembro. Favela Kresk para a grande disputa nos parcos de fisiculturismo da Gangue do Bem do Pobre Louco contra Tenente Breno e seu time Selva. E agora vamos fazer uma avaliação do shape dos participantes da Gangue do Bem do Pobre Louco. Beleza? Coach Sobreira, está no coach, coach? Gangue do Bem, equipe de desmatamento. Não vai sobrar nada na selva. Nada para contar a história. Vou apresentar para vocês aqui. Max Suel primeiro aqui. Guerreiro agora. O vaco aí. Os caras estão com vaco afiado. É, porra. Cagou quantas vezes hoje? Não tem nem boa. Os caras pouca comida. Pô, o Max Suel está posando bem, Max Suel. Melhorou, hein? Está treinando em casa, moleque? Claro que não. Sem tempo. Sem tempo. Está com a moranga maneira. Corrida boa. Max Suel, você melhorou, hein, cara? Obrigado. Obrigado. Parabéns, Max Suel. Estou fazendo trampo, né, pô? Muito bom. Estou fazendo trampo. Aí, coach, o que está acontecendo? Ele evoluiu muito de um mês para cá. Estou evoluindo. Isso é dieta, constância, treino. Ganhou peso na balança também? Só que eu ganhei. Conseguiu subir peso e nem secar? Agora, eu não sei quanto eu estou, mas há uns três dias eu estava com 87. Eu estava com 83. Parabéns. Parabéns. Fique bem harmônico. Ele conseguiu secar e crescer muito a massa muscular. É difícil crescer muito a massa muscular com dieta para secar. Realmente, muito bom o Max Suel. É bastante, mas vai chegar bem condicionado. Qual seria o ponto forte de Max Suel, o Gigabyte? Cara, ele tem as pernas boas. As cabeças dos vastos, bem... É. A peitoral também, a cintura fina. É, acho que a linha é um barcado. Bem forte dele, né? A proporção, né? Com o membro inferior, bem proporcional. A panturrilha é muito maneira também. A panturrilha é muito boa. É aquele mesmo, né? Bater ali no inferior do dorsal, embaixo também. Que é o ponto fraco, acho, de todo atleta brasileiro. Não tem jeito. Olha onde eu tive que chegar para pedir a todos vocês para se inscreverem no canal. Deixar o seu like, o comentário e também de ativar o sininho. Poderoso Alf, você está com vontade de comer chocolate? Poderoso Alf, não sente fome. E o próximo agora, o André Picachu. Ele que veio de lá do Espírito Santo. Mostrando uma linha incrível, né? De novo. É uma das linhas muito bom, está posando muito bem. Tem um volume muito boa pra idade. Tem um volume muito boa pra idade. Tem 21 anos, né? 21 anos. 21 anos, garoto, garoto moço. Até pouco tempo atrás tomava leite de peito. Né, Picachu? Como é que está a dieta agora, Picachu? Vou adiantar, só apertar. Como é que eu fiz pra mim? Qual que é o ponto forte do Picachu? Eu acho o bíceps dele impressionante, cara. É um bíceps muito bonito, cara. A hora que ele faz a pose dele de lado aqui, fica realmente... Esse lembra o bíceps do Arnold. É um bíceps longo, né? Muito bonito. Tem uma linha boa. Ele que era um desperdício na Mense Fisic aí, com as pernas dessas aí. Verdade. Tem uma linha muito boa pra Classic, cara. Acho que legalmente vai... Você achou bem legal, meu. Parabéns. É ele que veio da Mense Fisic, né? Já competiram Mense, ele está fazendo essa transição pra Classic. E tem muito potencial. Trabalhar o dorsal ali vai ficar top. O próximo agora, o mais novo integrante. Ele, marrom. Ele impressiona pela transparência, né? A transparência no músculo. É muito honesto, é a transparência dele, né? Cara, vai te dar aí pra colocar no palco de filha, né? Vai passar Nuguete, é graxa. Vamos? Vamos, galão de 20 litros pra pintar. Tá treinando a pose, filho? Tá melhor aí na pose, hein? Olha lá, olha aqui. Sem cara febre. Sem cara febre. Sem cara febre. Tira o cabelo. Boa, moleque. Olha. Vai. Aquele cabranquinho aí. Aquele cabranquinho aí. A gente tenta uma sombra e fica aquelas dobras. 18 anos, tá, meu garoto? É novo. Ele impressionou no Felipe aí. Ele tem uma perna curta. Um bom par de pernas. Tem um bom arredondado. Faz uma área perna. A perna dele faz aquela curta aqui, ó. Ponto forte do Marrom, diga. Quadríceps. 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 Precisa melhorar os braços aí, o ombro. Tortuguita. Vou te amassar, papai. Qual seria o procedimento inicial aí pro Marrom? Né, eu sei que faltam 30 dias, talvez não dê tempo, como ele entrou atrasado no projeto. Mas é um cara que tá começando a querer entender melhor o esporte. Qual seria o procedimento inicial pra ele aí? Olha, o Marrom é nosso mascote, né? A gente vai ter que motivar ele muito aí, puxar nos treinos. Pra trazer uma qualidade muscular boa pra ele. Mas assim, como ele vai competir, ele tem que passar processos de desidratação, de depretação. A gente vai ter que puxar no condicionamento, porque volume, realmente, vai ser um pouco difícil de manter volume nele. Mas tu acha que seria bom fazer um off primeiro? Seria, sim. Off não, porque ele nunca competiu, né? É. Ele teria que fazer um off, sim. Aumentar as calorias dele, injeção calórica, pra que ele pudesse treinar melhor, rendendo treino e, consequentemente, se desenvolver mais. Mas assim, se tiver que topar o desafio, a nossa equipe não arrega, não. Ele vai sim, vai subir. Tem que ver se meu filho, ele tá querendo isso. Porque eu tô tentando convencer ele a vir pro mundo do fisiculturismo. Eu trouxe ele aqui pra participar disso, justamente pra gente fomentar isso no coração dele. Pra ele se decidir logo. Tá decidido ou não tá decidido, Marrom? Ainda não, papai. Tô decidindo ainda. Ah, mas é nessa atmosfera aqui. Não tem como. Ele vai se inspirar na gente também. Eu queria contar com a ajuda de vocês pra motivar a Marrom a entrar na nossa atmosfera, a entrar no nosso mundo, tá? Pra ele poder sentir vontade de competir e se tornar, quem sabe, ou pelo menos experimentar o que é a vida de um atleta. Que eu tenho certeza que eu preciso que ele sinta essa necessidade de vencer cada vez mais. Né, Marrom? Aproveitando, eu queria contar com a ajuda deles também de outra coisa. Tô vendo muito comentário por aí falando que viu o Tenente Breno sorrindo. E poucos vídeos que me mandaram dele esboçando um leve sorriso, não ficou claro que era sorriso. Não sei se era uma expressão de dor, se era uma expressão de dor, não sei o que que era. Qual que é? O que aconteceu, Tenente? Eu sou um cara gesticulado, eu falo expressando. Então, aí a rapaziada levou tão a sério que se eu falo meio de lado aqui, deu uma puxada de boca, tá sorrindo. Mas sorrindo pra mim é mediante os desafios. Enquanto tiver um desafio pra mim, eu não vou sorrir. Então é o seguinte, eu pensei numa forma de penalizar o Tenente Breno. Se por acaso vocês virem o Tenente Breno sorrindo de verdade, continue nos mandando. Se a gente encontrar o Tenente Breno sorrindo, ele vai ser penalizado com uma prova de queda livre de paraquedas. E não poderá esboçar nenhuma expressão de medo durante a queda. Ô louco. Foi esse que foi o escolhido pela cúpula. Meu Deus. Sem fazer nenhuma carinha. Sem fazer cara, sem expressão. Sem medo, sem... E se ele falhar a missão de paraquedas, vai ter uma punição mais grave ainda. Sabe qual é? Qual? Mergulhar em uma banheira com cobras. Que eu fiquei sabendo que o maior pavor de Tenente Breno são as cobras. Meu Deus do céu. Foi a única coisa que ele não quis comer na selva quando foi para a missão. Não é isso, Tenente? Não é isso, Tenente? Cobra jamais. Tem medo de cobra, senhor? Não diria medo, eu só quero longe de mim. Só quer longe. Se passar perto, tu grita. Tu corre. Tu esperneia. Sabe como faz para transformar um giz numa cobra? Como? Joga ele no balde, porque gizboia. Dando continuidade, galera, vamos lá para o físico de Caverninha. Caverninha é um atleta que anda sempre pronto, né? Ele tem uma resposta rápida quando a gente puxa na dieta. Ele é o cara que vai puxar a galera, né? Todo mundo. Nossa senhora. Trava esse grudo. Muita merda, Caverninha. Impressionante. Impressionante. É um shape. É a melhor perna do time, né? Não, é? Com certeza. Tá do topo, um marco lá dentro. Gluta. Isso. Essa dorsal aumentou muito ali a escaculada dorsal, hein? Parabéns, Caverninha. Muito shape. Top demais. Caverninha evoluiu muito em coach. Muito. Demais, né? A gente puxou muito no condicionamento. Caverninha não é um atleta que precisa fazer um off muito longo. É só consertar detalhes mesmo. A cintura escapulada dele, o braço, aumentar um pouco mais. Será que a gente vai trabalhar um pouco mais aí? Para o Favela Classic, a galera tem que acompanhar ele, porque ele, para mim, na minha opinião, vai chegar melhor. Giga, difícil pontual do... É, ele é um atleta completo, né? É o cara que já está batendo aí nos campeonatos. Isso. É, realmente, detalhes só. Detalhes de finalização mesmo ali. Isso, isso. Tem que ter um balanço, né? Porque a linha Classic é uma linha estética, não pode encher tanto e perder a linha dele. Exato. Então, tem que buscar sempre um condicionamento. Agora é a hora do líder. Agora é a hora do líder, conhecido como pele de chiclete. Por que é pele de chiclete? Mostra aí, por favor. Ó. Sempre condicionado, hein, pobre? E off, né, pai? Agora é que eu comecei a preparação. Ele passou a dieta para mim faz três dias. Agora eu vou apertar. Mas rapidinho, deixa eu só perguntar uma coisa. Quantas doses de covid você está tomando de facílio? Não é, mano. É que, tipo assim, às vezes, os últimos dias agora eu estava... Febre amarela. É, tá ligado? Eu fui no meu médico, ele me passou um multivitamínio que injetava. Aí ele falou assim, pobre louco, após a aplicação, você tem que tampar o negócio. Porque senão fica aberto por horas e é perigoso entrar uma bactéria. Perdão, desculpa. Um multivitamínio que injetava. Depois tu me passa o contato com esse médico ali. Então, o pobre louco tem uma densidade muito boa. É, uma quantidade musculada. Ele vai evoluindo muito a perna também, para a Classic. É a primeira vez que ele vai na Classic. Ele foi campeão na Mississippi, no último campeonato dele. E agora ele vai indo para a Classic. De lado. Aumentou bem a perna, hein, pobre louco? É, a perna dele me deu um multa. Pega o pé mais para frente. Só não está treinando pose ainda, hein, seu safado. De costas. Sobre, eu tenho que botar esse flag para treinar pose. Já tem. Vou pegar a caverninha com ele aí. Vai macetar. É um desafio, né? Essa pele está muito boa ainda, pobre louco. Muito bom. E aí, o que vocês acharam? Comentem aí. Hashtag Gangue do Mal. Estou achando que o pobre louco tem que treinar mais pose. Está passando vergonha, mano. O que? Está passando vergonha e tua perna está retida, velho. Tu não está treinando perna, não. Campeonato em que dia? Minha perna está mais fibrada que a tua, filho. É onde, Campeonato? Essa perna gorda aí. É, saque aqui do lado, então. Saque a mulher daqui. Como vem aqui? Saque do lado aí. Não vou sacar agora, não. Vou sacar em cima do palco e vou te engolir lá em cima do palco, seu inseto do caralho. Está ligado? Treina essa perna aí. Essa perna sua está muito gorda, mano. Olha, essa perna aqui está longe do que você vai ver daqui 30 dias. Está longe do que você vai ver daqui 30 dias. Ó, aprende a fazer vácuo. Cadê? Puxa. Puxa. Cadê? Não estou vendo nada aí. Você não, puxa aí. Não, eu vou mostrar no palco, filho. No palco você vai ver, seu inseto do caralho. Fala com o abdômen. Com o abdômen. Você vai ver. Você quer falar com o abdômen? Ah, tua garganta. Oi, Jaquilo. Você acha que você impressionou alguém com isso aí ou quadradão? Eu estou retinturando agora, mas sua cintura está quadrada, filho. Mas você adianta agora. Você está seco, desde aí que sua cintura está nessa largura aí, ó. Mas você adianta agora. Está ligado? Porque na Clássica a cintura tem que estar fina, né, mano? É, pô, bloco. Vai ter que ralar mais, mano. Vai ter que ralar mais. Bom, é isso aí, rapaziada. Team Gangue do Bem ou time Selva? Pelas prévias aí, o que o pessoal achou, será? Pelas prévias, o que vocês acharam? Qual time está melhor preparado? Quem será que vai levar mais títulos? Time do Tenente Breno ou time do Pobre Louco? Time Selva ou Gangue do Bem? E aí? Está acirrado. Está acirrado. Cada um tem um ponto bom, né? Está muito acirrado. Tem os líderes aí que são... Coach Sobreira é mestre dos magos, faz acontecer do nada. Mas Eusébio também é disciplina pura, coisa doida. Vai vir coisa boa aí. Pode esperar que vão dar show no palco aí. Verdade. Mas é o seguinte, como vocês viram no último episódio também, na avaliação anterior, tivemos um novo grande desafio estabelecido na Grau Fizy. Desafio mais pesado do... O desafio do Dorão. O desafio treme terra, não é, Dorão? Isso aí. Olha aí. Eu estava pensando ali e eu tomei uma decisão. Qual decisão? Espera lá, cheguei. Você vai escolher um de cada time para você amassar no terra. Pode escolher agora. Um de cada time para amassar no terra. Gangue do Bem. Quem você escolheria da Gangue do Bem para começar os amassos? Marrom. Marrom. Gostou dele? Eu acho que o mascotinho... Vamos botar ali para fazer um pouquinho de força, né? Para já inaugurar o menino. Não é nada. Vai, Dorão. Virão, pode encomendar o cachorro. Já é. Não é nada. É seu. Toma cuidado para não quebrar a unha. Que unha o quê? Tem unha aqui na T-Roy e tudo. Ah, quero ver se roi a barra. Quero ver se roi a barra. Time Selva. Quem você escolhe do time Selva, Carol? Tortuguita. Gente, acabou o recheio. Acabou o recheio. Sempre pronto. Tortuguita sem recheio? Sem recheio. Vai dar as linguiças, não vai? Não, vai dar ele, pai. Não, vai dar não. Vai devagar, pai. Desculpa. Perdão, Tortuguita. Perdão, vou melhorar. Eu te perdoo. Mas sempre pronto na atividade para amassar qualquer um que aparecer na minha frente. Então, a primeira disputa do Treme Terra vai ser o batismo, então, do Marrom contra Tortuguita. Um dos embates mais esperados da Growth Z. Tortuguita contra Marrom. É isso, Dorão? Esquece. Não dá. O que a sua mulher falou é a lei, certo? É isso. A lei é Carol. A Ogra. Então, no próximo episódio, o primeiro embate entre os times Tortuguita e Marrom no Desafio Treme Terra. Giga. Bota pra tremer. O que a sua mulher falou é a lei? O que a sua mulher falou é a lei? O que a sua mulher falou? Legenda Adriana Zanotto